E aí família, tudo verde com vocês? Ou podemos dizer tudo mais tranquilo? Bom, pra quem me acompanhou aqui no react ao vivo, viu que eu estava bem tensa durante o jogo, nervosa Na verdade eu não imaginava que o Palmeiras poderia até mesmo empatar Na verdade no começo do jogo eu achei que venceríamos, mas depois durante a partida ali Depois que a gente tomou o gol do São Paulo inclusive, eu fiquei com medo Eu falei, putz, será que o Palmeiras vai ter força pra empatar com o time do São Paulo? Apesar de muita coisa, eu vou comentar aqui nesse pós-jogo, eu queria apenas pedir o seu apoio Apenas pedir o seu apoio aqui, deixando aquele like, se inscrevendo aqui no canal Ativando o sino de notificação também Tô sempre aqui trazendo informações do Palmeiras, fazendo pós-jogo pra vocês, react ao vivo Quem acompanhou comigo, inclusive eu queria mandar um beijo, um abraço Muito obrigada aí por ter ficado com um olho na TV e outro olho aqui na gente, na família Torcendo, sofrendo junto aí nesse jogo, nesse primeiro jogo aí da Libertadores Da fase das quartas de final da Libertadores E o jogo tá aí aberto, né gente? Vai ser decidido aqui no Allianz Parque O Palmeiras leva uma pequena vantagem porque fez um gol fora de casa Isso conta no jogo de volta, já que o Palmeiras joga aí por um empate de 0 a 0 Mas não pode entrar achando que vai segurar o jogo por 0 a 0 Que pelo amor de Deus, haja coração pra isso A Belper não faça isso Não faça isso com a torcida do Palmeiras Tem muita coisa pra gente falar, muita coisa mesmo Vamos começar falando sobre o primeiro tempo O Palmeiras começou desligado Era 14 minutos do primeiro tempo Eu lembro de uma boa defesa do Everton Inclusive o São Paulo teve um pouquinho mais de chances no começo do primeiro tempo Até o Palmeiras se descobrir ali na partida, encontrar o jogo E aí o Palmeiras acordou e teve uma oportunidade boa Foi um escanteio cobrado no qual o Renan cabeceou e quase fez um gol Depois teve o Dudu que fez uma boa jogada Deu a bola pro Breno Lopes, né E o Breno poderia ter cruzado Encontrado o Rony que tava entrando ali, né Entrando ali na área Tava na área já na verdade Tava entrando ali pra fazer o gol E ele tentou, acho que ele aí viu até o goleiro um pouquinho adiantado Tentou fazer aquele gol, né De cobertura E o gol foi pra fora E depois o Breno perdeu mais uma Basicamente no primeiro tempo Essas foram as boas chances do Palmeiras Mas eu senti um pouquinho de medo De tanto do Palmeiras quanto do São Paulo Sabe aquele jogo que um tá esperando pelo outro O São Paulo teve Levou alguns sustos mais, né Ao time do Palmeiras, inclusive Mas o Palmeiras também, né Levou esse susto ao gol Ao time do São Paulo, né Mas não conseguimos fazer o gol no primeiro tempo Muita gente falou que foi um jogo Um primeiro tempo muito amarrado, né Como eu falei, o Palmeiras no momento que se encontrou Não conseguiu fazer o que deveria ter feito Mas, gente Sinceramente pra vocês Eu sei que clássico é clássico E tem aquele negócio que o Palmeiras não vence o São Paulo Dois anos Também nunca venceu o Libertadores Não sei se isso pesa muito Mas, sinceramente pra vocês Mesmo com todos os sustos que a gente tomou aí Né, do São Paulo Eu acho que Tecnicamente o Palmeiras poderia ter sido superior O São Paulo deixou a desejar Ali, né O São Paulo falhou muitas vezes O Palmeiras não aproveitou essas oportunidades Que poderia ter vencido a partida de hoje Então, assim A gente fica feliz Porque um a um fora de casa Beleza, a gente resolve em casa, né Inclusive o Palmeiras fez o primeiro gol aí Contra Não, no comando, né Do Crespo Comandando o São Paulo Então já é um ponto positivo O primeiro gol do Palmeiras Mas fica Um pouquinho de insatisfação Porque a gente sabia que O Palmeiras se tivesse Caprichado mais um pouquinho Poderia ter vencido essa partida Já que o São Paulo não é esse bicho de sete cabeças Não, gente Não estou aqui desmerecendo o São Paulo, não De jeito nenhum De jeito nenhum Tanto que no último jogo Que a gente jogou com o São Paulo Eu falei aqui, né Que o São Paulo mereceu vencer Atacou todo momento Fez o Palmeiras de bobo Podemos usar esse termo Mas dessa vez não foi assim Foi um jogo bem equilibrado Né Eu achei um jogo bem equilibrado Por isso que eu falei que fica Aquele gostinho de que o Palmeiras Poderia ter feito um gol a mais aí Poderia ter saído até mesmo com um placar de 2x1 Mas tudo bem Vamos lá Segundo tempo Eu até admirei com a substituição Porque normalmente o Abel não costuma mudar ali no intervalo Mas ele já entrou com o Wesley no lugar do Breno Lopes Né Como eu falei pra vocês O Breno Lopes errou aí É Uns dois gols Umas duas jogadas aí No primeiro tempo Inclusive o outro que ele perdeu Ele até tropeçou no pé ali Gente, eu acho que o Breno é mais um jogador Pra entrar no segundo tempo ali Né E fazer aquele golzinho no finalzinho Mas enfim O Wesley entrou O Wesley entrou muito bem Destaque da partida hoje Pra mim, gente O Wesley Que entrou muito bem Como eu falei Dudu Que tentou várias jogadas Apesar da torcida estar reclamando Que ele não está jogando ali Né Onde ele deveria estar jogando De ponta Mas eu acho que Assim Às vezes eu vejo ele lá na ponta Às vezes eu vejo Às vezes Tem que dar um ritmo de jogo Pro cara Pra ele pegar a confiança novamente Se entrosar com o elenco do Palmeiras Eu achei Sinceramente Que o Dudu Fez uma ótima partida Junto também Com o Renan Tá Eu vou destacar o Renan aqui Que jogou Mais uma vez Improvisado de lateral esquerdo Confesso pra vocês Que no começo Eu reclamei sim Eu queria que o Piqueires Tivesse entrado de titular Eu falei Putz O Abel falou Que ele não poderia jogar Não Que o Abel não colocou ele Aqui na Lens Park Por conta do gramado sintético Mas e aí Por que ele não entrou hoje De titular Eu reclamei Mas o Renan Gente Fez uma ótima partida Eu até acho Sinceramente Até o pessoal Tava comentando aqui Eu concordo Que o Renan Seria Um jogador pra jogar Ao lado do Gustavo Gomes Apesar do Luan Hoje ter feito Uma boa partida também Eu não tenho nada Pra falar de mal do Luan Não comprometeu em nada Até achei o Luan Muito participativo Toda hora Eu via falando O nome do Luan Eu vi falando Mais o nome do Luan Do que do Zé Rafael E do Veiga Calma que a gente Chega lá Mas assim Talvez eu até Entenda que O Abel não tenha Colocado o Piqueires No jogo de hoje Porque no jogo No outro jogo Que ele trocou O Renan Pelo Vitor Luiz Aí não Mas hoje Porque o Renan Vem numa sequência boa Então realmente É complicado Você falar pro cara Ó Eu vou te deixar No banco Pra colocar um cara Que tá chegando agora Eu acho que o Piqueires Vai ter que buscar O seu espaço Confesso que eu gostei muito Como eu falei E repito Do Renan Mas vamos aguardar Pra ver se Pelo menos no jogo De final de semana Se ele vai colocar O Piqueires Para estrear O jogador de São Paulo Eu Eu Na minha mente Que mais uma Substituído Eu prefiro Eu prefiro Eu prefiro O jogador Que sinta Porque eu joguei Futebol E quando eu me trocava Né Quando eu era substituída Eu saia puta Do campo E saia mesmo Eu prefiro Esse tipo de jogador Do que aquele jogador Tipo Lucas Lima Que não liga Pra porcaria nenhuma Não liga ser relacionado Não liga ser que tá Ali no banco Não liga pra nada Se for por conta disso Fica aqui Minha crítica ao Abel Agora Se é por conta Do desempenho Do Scarpa Mas aí não dá pra entender muito Porque o Veiga também Oscila bastante Né Então assim Scarpa Por Veiga por Scarpa Eu preferi o Scarpa Eu até achei que ele fosse Utilizar o Scarpa No segundo tempo Mas o Scarpa Não entrou hoje Talvez ele tenha Preservado o Scarpa Pra utilizar o Scarpa Contra o Atlético Mineiro Porque final de semana Tem jogo Dificílimo Dificílimo Né Contra o Atlético Mineiro Vamos aguardar pra ver Mas eu confesso pra vocês Que eu estou aqui Com um ponto de interrogação Sobre o Scarpa Quero saber sua opinião Sobre isso Como eu estava falando Gente Entrou o Patrick E saiu o Zé Rafael Entrou o Patrick Pra fazer um gol de falta Engraçado Pra quem estava acompanhando Aqui ao vivo O react Naquele Naquela jogada ali Na qual foi A cobrança de falta Do Patrick Eu estava aqui A gente estava aqui Tudo discutindo Né Ah o Palmeiras não faz Não faz um gol O Palmeiras é omisso Enfim Falta Eu não sei o que falta Para os jogadores do Palmeiras Eu nem estava esperando Que fosse sair um gol Daquela jogada Não estava Confesso O Patrick me fez aquele gol Gente Eu não acreditei Mas vocês viram Quem me assistiu Viu a comemoração aqui Inclusive Eu pirei Porque pra mim O gol de empate Teve um peso Enorme Eu acho que hoje O torcedor de São Paulo Vai sentir Uma frustração Uma frustração Né Por ter empatado Em casa Já que vai ser decidido Agora no Allianz Parque Mas gente Esse gol de empate Do Patrick Meu Deus do céu Maravilhoso Top Palmeiras melhorou Depois do gol Eu vi que o São Paulo Sentiu o gol Mas o Palmeiras Não conseguiu Fazer Né Essa virada Que a gente torceu Muito E tinha qualidades Pra fazer Por isso que eu falo Eu senti falta Daquele algo a mais Que era Talvez a virada Do Palmeiras Né E jogar com um pouco Mais de tranquilidade Inclusive no Allianz Parque Mas vamos aguardar Pra ver Terça-feira será A decisão de tudo E eu já tô nervosa Desde agora Desde agora Finalzinho do jogo Entrou o verão E saiu Enfim O Veiga Né Como eu falei Já citei o Veiga Pra vocês Nem preciso repetir É isso Foi a análise Que eu tive Do jogo de hoje Quero saber A opinião de vocês O que vocês acharam O que vocês esperam Do jogo de volta Aqui no Allianz Parque Você que ainda assistiu A live ao vivo Dá uma corridinha lá Assiste Que ficou top Né A gente reagindo Aqui ao vivo Ao jogo do Palmeiras Muito obrigada Por ter assistido Esse pós-jogo Quero muito saber A sua opinião E é isso Deixei os comentários De tudo que eu achei Sobre a partida Tamo junto Volto amanhã Com mais informações Do Palmeiras Até mais E avante Palestra